Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos dar continuidade e encerrar aí a nossa série analisando as novas capas da nova edição de Dungeons & Dragons. Eu deixei esse um pouquinho mais tardio porque não tem grandes análises sobre o que falar a respeito dele, muito embora acredito que vai ser muito interessante a gente ver todos os elementos, né? Mas na minha opinião é o melhor livro, a melhor capa de todas até agora. Então vamos juntos aí fazer essa análise, mas antes de continuarmos aqui um recado muito importante é que vocês deixem o like no vídeo, quem não for inscrito inscrevam-se e principalmente compartilhe para que mais pessoas possam ter conhecimento aqui do nosso trabalho. É muito importante para que nosso canal possa crescer e se tornar mais relevante. Então vamos nessa fazer essa análise. Então como vocês já devem estar sabendo, já estão sendo divulgadas as novas capas, né? Eu achei que demoraria um pouco mais para as capas saírem, mas foi praticamente um intervalo de uma semana entre uma e outra, né? E o motivo de eu achar que iria demorar é justamente pelo fato de que vai demorar para os livros saírem, né? Eles não vão sair todos ao mesmo tempo, como era o que a gente esperava. Vai sair, vai ter um intervalo aí de dois a três meses entre um livro e outro. Mas já saiu, temos aí as capas, a coleção completa aí de capas dos três livros que compõem o set principal aí para quem quer jogar Dungeons & Dragons. E hoje vamos analisar aí a capa do livro dos monstros, do Monster Manual, né? Do Manual dos Monstros. Então vamos aqui para a tela para a gente ver juntos esse livro, né? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, acho que apontei certo, aqui, o novo Manual dos Monstros aí de Dungeons & Dragons, quinta edição, versão 2024. É, estamos nessa patifaria, né? Porque eles querem mudar tudo, querem lançar uma nova edição, mas não querem largar o osso da quinta edição. Eles querem o bônus, mas o ônus, jamais, né? Mudar tudo que teve de bom na edição passada sem arcar com as consequências. Ou como eu queria, né? Tomar decisões sem ter consequências ruins. Mas, enfim, está aí o novo Manual dos Monstros. Eu vou ser sincero com vocês. Mas, de todas as artes, na minha opinião, essa é a mais bonita de todas. É a melhor arte de todas, né? E eu separei aqui uma tela que é a arte completa sem os letreiros, né? Olha aqui a ilustração completinha aqui para vocês verem. Com muito show. E vamos aqui fazer a análise. Então, o que a gente vê? A gente vê dois aventureiros aqui encurralados, cercados de monstros que... Totalmente fora de contexto, vamos ser sinceros, né? Porque, afinal de contas, como é que pode todos esses monstros tão diferentes, de biomas diferentes, de contextos diferentes, se unirem? E eu não queria ser esses aventureiros, porque, sinceramente, para mim, eles estão mortos já, né? Mas, assim, a gente vai... vamos fazer a análise de fato, né? Esse... temos aqui um terceiro aventureiro. Eu vou começar por ele, na verdade. Que, basicamente, seria o jogador, né? Estaria lá. Um abraço, forte abraço aí, amigo. Tchau, né? E temos aqui outros dois aventureiros, né? Só que esses dois aventureiros aqui, eles são personagens aí da lore de Dungeons & Dragons, muito famosos, né? Começando aqui por essa... essa distinta senhora aqui, que está à esquerda de vocês, num andar um pouquinho mais acima. O nome dela é Vajra, né? Eu não lembro agora o sobrenome, mas ela é... ela ocupa um cargo de... um cargo muito importante ali na cidade de Waterdeep, né? Que ela é o cargo de Cajado Negro, né? O Cajado Negro, ela tem esse nome, Cajado Negro, porque ela é a portadora desse item mágico, que é o Cajado Negro. É... é uma posição de prestígio, uma posição política ali na cidade de Waterdeep. E esse Cajado, na verdade, ela é a senhora também da Torre do Cajado Negro também, que é o prédio lá governamental de Waterdeep. E pra quem não sabe, quem acompanhou a primeira mesa de RPG oficial aqui do canal Portal de Arvandor, foi Dragon Heist Waterdeep. E a Vajra, ela apareceu lá, né? Ou Vaira, né? Não sei como é que fala o nome verdadeiro dela. Ela apareceu nessa campanha. Então tá aí a primeira personagem, uma personagem aí nobre e icônica. O segundo, acredito que a maioria de vocês conhece, que é o Minsk. O Minsk, que é um personagem aí da série de jogos e videogame Baldur's Gate, né? Então ele aparece praticamente em toda a trilogia Baldur's Gate, inclusive no último agora, Baldur's Gate 3. Quem jogou conhece o Minsk. E ele tem ali o hamster dele, que se chama Bull. Então tá aí, são os personagens aí que estão representando o lado jogador, né? E eles estão enfrentando alguns monstros. Então vamos ver, vamos começar aqui pela capa, né? A gente, falando rapidamente, né? Os personagens que a gente tem aí na capa. A gente tem um Beholder. Nós temos aí um Mímico. Temos uma Pantera Deslocadora. Temos aqui um Ogro. Eu vou colocar mais perto, né? Vamos lá. Beholder. Mímico. Pantera Deslocadora. Temos um Ogro aqui. Temos aqui também, provavelmente, dois Orcs. Aqui eu fiquei meio em dúvida, né? Se eu vi até o canal ali do Dados Críticos falando que isso aqui poderia ser um Demilit. Mas eu acho que pode ser um Demilit, mas também pode ser um Flameskull, né? Eu sou Daltônico, né? Mas eu até analisei. Quando ele falou Demilit, eu pensei, mas será Demilit? Eu fui comparar as duas ilustrações. Eu acho que pode ser os dois. Pode ser o Demilit, né? Pode ser o Flameskull. Eu digo que eu sou Daltônico por causa do esquema de cores, né? E tal. Temos Tentáculos aqui. Pode ser tanto um Polvo Gigante como pode ser um Kraken. Kraken, terra firme, sei lá. Aqui nós temos aí um Cubo Gelatinoso. Eu acho que esse lado aqui a gente já viu tudo, né? E daí vamos para o... Esse aí seria a capa completa. Minha intenção era mostrar o fundo, né? A capa de fundo. Mas aqui, ó. Seria isso daqui, a capa completa, né? E a gente analisando aqui desse outro lado, a gente tem provavelmente uma Arpia, certo? Esses dois seriam dois Beholder, mas seriam aqueles Beholder Hive, né? Beholder Hive é aquele Beholder que nasce do sonho. Quando o Beholder está dormindo e ele tem algum sonho assustador, saem pequenas cópias dele mesmo, que são os Hives, né? Então seria isso daqui. Aqui nós temos um Urso Coruja. Esse olho provavelmente é um olho de um dragão verde, né? E aqui nós temos um Mind Flayer, né? Um Devorador de Mentes. Ele está segurando aqui um Intellect Devour, né? Quem jogou aí Baldur's Gate 3 conhece. Quem assistiu o filme Dungeons & Dragons conhece também, né? Temos aqui também um Nódico, Nódic, né? Um Nódico, sei lá como é que fala. Esse monstro aqui é aterrorizante também, né? Esse daqui, eu confesso que eu não tenho muita certeza. Eu chutaria, chutaria aí num Balor, né? Que seria o equivalente ao Balrog aí pra Dungeons & Dragons, certo? Temos a Bruxa Verde. Adorei essa nova concepção aí da Bruxa Verde, ok? Aqui, mais embaixo, nós temos um Gnall. Esse daqui eu fiquei em dúvida também, né? Eu não sei se aqui é um Hellhound, né? Ou um Cobold. Eu acho que está mais pra um Hellhound mesmo. Ou poderia ser algum outro monstro, mas eu não estou reconhecendo, né? Esse bicho aqui é um Modron. É um monstro aí que eu nunca... Eu nem sei em que contexto eu poderia adicionar isso numa aventura minha, né? Eles são tão, assim, de contexto, assim. Eles são tão restritos ali ao mundinho deles, né? Os Modrons. Temos um Zumbi aqui. Aqui na frente, eu peguei até uma capa meio ruim que não mostra direito, mas é... Eu vi algumas pessoas dizendo que isso daqui era um Goblin. Eu tenho uma opinião diferente de que possivelmente pode ser um Darkling, né? Então, que é uma criatura mais feérica e tal. E por fim, temos aqui os Myconides, né? Que é uma espécie de humanoide fungo. Alguma coisa do tipo, né? Os Myconidios. Então, está aqui, né? A análise completa aí da capa. A gente já tem ideia de alguns monstros aí que já vão ter. Vários deles eu meio que esperava. Esses dois aqui, né? Que são os Beholder Hives. Eu não esperava, né? Porque são monstros tão upside, né? Tão de livro de expansão aí, de suplemento, né? Mas ótimo. Excelente, né? Excelente. Pelo que eu vi de análises por aí. A ideia é justamente essa. Trazer monstros que antes estavam em suplementos. Condensar um pouco mais nos novos manuais, né? E, na minha opinião, gostei muito. Na minha opinião, essa é a melhor capa até agora. Melhor capa de todas, né? A pior é o livro do jogador. Assim, disparado. Nessa capa aqui, a gente não tem referências aí ao desenho Caverna do Dragão. E nem a Liga da Malevolência. Ou ao chamado do Valor. Coisas de Mistara, Greyhawk, nem nada. São personagens clássicos. Ah, uma análise aí que eu esqueci de mencionar, né? Deixa eu voltar pra cá. Eu achei curioso eles colocarem personagens assim, tão fora de contexto, né? Pra não dizer que eu não critiquei nada, eu vou criticar aqui. O que que estão fazendo juntos esses dois, né? Minsk, que tem uma história extremamente ligada ali com Baldur's Gate. E Varya, que é uma pessoa que ocupa um cargo de importância, um cargo político em Waterdeep, né? Duas cidades extremamente distantes aí. Mais de mil quilômetros de distância entre uma e outra. E o que que eles estão fazendo juntos, né? Bom, daria até uma aventura, quem sabe, né? Mas, na minha opinião, esquisito, né? Esquisito. E vamos aqui. Eu achei aqui, enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu achei isso aqui muito interessante aqui no... Nesses fóruns aí do Dungeons & Dragons Beyond, né? Eles colocaram juntas todas as capas dos três livros principais da quinta edição 2014, né? E todas as capas aí de 2024, pra gente ver, né? Eu vou até dar uma aproximada aí, pra gente ver com mais detalhes, né? Tá aqui, ó. Tirar aqui da minha cabeça, né? Tá aqui pra gente ver, ó. Essa daqui seria... Seriam os três livros aqui, ó. Livro do jogador. Manual... É, livro do mestre, né? E o Manual dos Monstros, né? Os três livros aqui que compõem os três livros básicos de Dungeons & Dragons, quinta edição. E aqui, ele colocou pra gente comparar, né? Dá até pra gente comparar um com o outro. Livro do jogador. Livro do mestre. Manual do mestre, né? E o que é do mestre. E o Manual dos Monstros. Aqui, pra gente ver. Eu achei que o layout ficou bem mais simplista. E nesse sentido, ficou melhor, né? Aqui, não que seja feio, né? É bem bonito, na verdade. Esses detalhes. Mas aqui, assim, ficou mais clean. E eu achei bom nesse sentido, esse visual mais clean. Poderia nem ter esse nome. É The World Greatest Role Playing Game. Não podia. Eu até tirava isso aí. Deixava só. Esse de cima e esse de baixo pronto. Já tem todas as informações que a pessoa precisa. E, como se não bastasse, uma coisa que eu não comentei aqui. São as capas alternativas dos livros Deluxe. Temos aqui, ó. O livro de 2014, né? O livro do jogador. O livro do mestre. E o Manual dos Monstros. Aqui, ó. Pra gente ver. Isso aqui de 2014. E de 2024, cara. Eu falei que aquela lá era melhor. Mas eu não estava considerando as capas aí de 2024 alternativas, né? Deluxe, né? Que são, sinceramente, são uma obra de arte aqui, ó. Livro do jogador. Guia do mestre. E Manual dos Monstros, né? Eu vou até dar uma aproximada. Minha cabeça vai cobrir um pouquinho. Eu acho. Mas tá aí, ó. Pra vocês verem, né? Os livros todos. Deixa eu até tirar a minha câmera. Eu não consigo botar maior, né? Deixa eu... Vou tirar aqui minha câmera pra vocês verem. Olha aí, ó. Lindos. Lindos demais. Essas capas Deluxe, né? Então é isso, pessoal. Eu acho aí que o... A informação tá dada, certo? É... Eu, particularmente... Vamos ver como é que vai ser. Eu confesso que eu não tô muito animado. A gente tá aqui analisando capas. Mas eu não tô muito animado pra... O que virá a ser a nova edição. Vem trazendo coisas muito boas. De fato. Mas eu acho que o preço que a gente tá pagando é muito alto. A quantidade de porcaria que eles embutiram ali junto com as coisas boas. Não compensa. E, na minha opinião, a quinta edição funciona muito bem. Como essa nova edição vai ser retrocompatível com a quinta. É mais um motivo pra que a gente não faça a migração. E quem sabe aí não tá saindo aí um Arvandor's Edition aí. Pra nova edição de Dungeons & Dragons. Então é isso, pessoal. Já peço novamente aí pra vocês. Deixem o like. Quem não for inscrito, inscreva-se. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa nova capa aí do Manual dos Monstros, né? Inclusive das novas artes. Eu nem mencionei aí minha opinião. Eu, particularmente, achei bonitas. Algumas achei meio esquisitinhas, né? Mas o que vocês acharam aí das novas artes dos monstros, né? Que a gente já tem uma ideia só por meio dessa capa. Então é isso, pessoal. Vejo vocês aí na próxima aventura. Falou!